TV Câmara apresenta Um filme massa real Nada descreve melhor o caráter dos homens do que aquilo que eles acham ridículo GUT Porque existem vários tipos de risada, né? Tem, por exemplo, aquela risada asmática, que é a, 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 a... Tem a risada suína, a suína é aquela risada que parece que a pessoa entrou com um, chegou aqui com um porco, sabe? Ah, ah, ah! Que isso, é um porco aí? Tem também a risada muda, que é... Tem também aquela risada que rebobina, né? Que é a, a, a... Tem, tem, tem um pessoal que não ri de nada, não ri de nada, né? Não fica olhando pra ninguém, especialmente, mas sempre que eu bato no mundo de alguém, alguém que não tá rindo, alguém que tá com uma cara assim, ó... A risada arrependida, ela tem uma espécie de um suspiro no final, que parece que a pessoa desistiu de ter achado engraçado, tá? Ah, 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 ah! Não tem graça, não. O riso dos outros Olho puxado e muito bravo é chinês. Manja aquele que vende aksoba aqui na Paulista, você fala, amigo, eu tenho aksoba, tem pequeno aqui, vende o quatro ganetinho. Tá, calma aí, bicho, eu tenho, me vê um pequeno e uma coca, coca, agora não tem! Eu queria falar um pouco sobre algumas coisas que eu não entendo na televisão. Por exemplo, eu não entendo aquela novela Malhação, eu não entendo aquela porra. O nome da novela é Malhação e faz 18 anos que não tem uma academia naquela merda, né? Prova disso que o Mocotó tá mal obeso no video show. Porque a mulher quer o gordo como amigo quando dá tudo errado. Quando a vida dela tá uma merda, ela liga pro gordo e fala, Ô, amigo, vem aqui em casa, tá dando tudo errado, vamos comer um chocolate. E a gente vai, porque a gente gosta de chocolate. É verdade, é verdade. Não tem nada na Suíça, velho. Não tem emoção na Suíça. É por isso que eles inventaram o canivete suíço. O cara foi assaltar o outro, falou, isso é um assalto. Ele lembrou, peraí, eu sou milionário, mano. Vamos abrir um vinho, né? As pessoas riam de uma observação que tá na cabeça delas, assim, só que alguém vai falar. Fábio Rabin, comediante. O cérebro da pessoa, sabe assim? Tipo, o cara tá triste, falando, meu, puta, não sei o que. A vida tá uma merda, meu, o trampo tá foda, não sei o que. Aí você puxa na cabeça da pessoa e fala, mas o teu patrão é broxa. O cara, puta, pode crer, velho. Não importa, tá ligado? Ele pode ser rico, ele se fodeu. Porque elas estão tensas. Marcela Leal, comediante. E porque elas vão lá pra descarregar, né? Descarregar e dar risada, porque dar risada é bom. Porque dar risada, sei lá, libera a endorfina e diz a lenda que até cura. Você ri de alguém que caiu na calçada. Isso é engraçado. Porque é uma coisa que estava linear e de repente se quebrou. Quebras são engraçadas. Você só ri dessa pessoa que caiu, primeiro porque ela não morreu, e segundo porque não é você. Imagens antigas de pessoas levando tombos. O humor depende da ausência de compreensão. Antônio Prata, escritor. Você conseguiu ler a tragédia sem se compadecer. O lucro, o gozo... Laerte Coutinho, cartunista. A economia de gasto emocional que você faz. Mal comparando, se você dá risada numa piada ou numa situação humorística de comédia, em que um sujeito tropeça e escorrega numa casca de banana e se estabaca no chão. Então, esse prazer é proporcional ao gasto que você teria se aquela pessoa fosse, sei lá, sua mãe e ela caiu, quebrou a bacia, você vai ter que levar ela no hospital. E é todo um contexto de drama e dor e sofrimento. Patos patéticos, né? Sabe que o trânsito está um caos quando você está parado no trânsito, vem a ambulância e pede passagem. Aí todo mundo dá passagem para a ambulância. Aí você fica no seu carro, olhando a ambulância e bora e pensando, ah, puta sorte de quem está lá dentro. Se Deus me abençoasse com um infarto, olha... O humor e o comédio tem muito de espontâneo, mas eu acho que... Fernando Caruso, comediante. O que que funcionou, o que que não funcionou, por que que não funcionou. Eu nunca me achei o cara engraçado, nunca me achei um cara assim, sabe, de verdade. Ben Luthmer, comediante. Querendo ou não, eu acho que é meio que a sina do gordo. Na escola você vira piada, você tem que aprender a responder piada. Eu sempre fui, né? Porque eu sempre fui muito gostada. Nani People, comediante. Entendeu? Tem um dom, assim... Maurício Meireles, comediante. O humor tem matemática, né? Ele tem a matemática. Tanto é que assim, o humor no teatro é uma coisa, o humor na TV é o outro e no cinema é o outro. É que nem matemática, são formulinhas, é uma lógica dentro do teu cérebro, né? Fui no restaurante, outro dia falei pro garçom, ô amigo, você pode embrulhar? Ele fala, pra viagem? Falei, não, pra presente. É, eu vou dar meio bife parmejana de Natal pra uma pessoa. Tem comediante que tem um senso de humor um pouco mais ácido. Rafinha Bastos, comediante. Que é mais físico. Minha graça vem muito das palavras e do meu texto. Uma grande contribuição que a comédia... Danilo Gentili, comediante. Ela trouxe pessoas que sabem escrever o seu próprio texto, que se esforçam pra escrever o próprio texto. A originalidade do texto de cada um. Porque, na verdade, um stand-up é um cara com texto próprio. Hugo Possolo, ator e palhaço. Aquilo que o cara de teatro acha que é facilidade é que ele não tem o aparato todo. Ele não tem o aparato da luz, do cenário, do figurino. Ele tá ali, de cara limpa, a roupa que ele veio de casa e tem que fazer a plateia rir. O comediante tem que ser uma prostituta. O que eu quero é riso. Eu me vendo por riso. Se você riu, eu tô falando, entendeu? Cada CT me dá multa. Eu falo, por que ele fala? Porque o seu carro é feio. Não adianta recorrer. Eu tirei foto dele. Tá aqui, ó. Meu carro tá muito feio mesmo. Meu carro tá tão feio. Se ele fosse um Transformers, ele ia virar Preta Gil. Ia virar... Não é simplesmente se riu ou se não riu, porque... Senão você vai subir no palco e fazer piada que o seu pinto é pequeno durante 20 anos e a Preta Gil é gorda e a Hebe é velha. E aí vai funcionar sempre. Todo mundo vai rir pra caralho sempre. E aí? Vocês não devem eu rir dessa piada, sabia? Uma puta piada de bosta. Todo comediante, quando tem que falar, fala Preta Gil e todo mundo ri. Eu não gosto de falar isso. Então, por que eu conto? Você vai falar? Porque vocês dão risada. Quem é filho da puta? Eu? Não, vocês. O estereótipo, ele é uma muleta que a gente chama na comédia. O dia tá ruim, o bar tá... Porra, ninguém tá rindo de nada que você fala. Ah, porque São Paulino é viado. Galera, vai aplaudir, porque tem os corintianos lá e você vai falar... Vai ter os São Paulinos e você fala que o corintiano é ladrão. Vai rir. E o pessoal fala mesmo, ah, torcendo coisas desorganizadas, desorganizadas. E não é, mas não é. Porque enquanto um pula, um canto, outro te rouba, tá ligado? Os caras... Corintiano faz isso por quê? Porque é louco, é apaixonado pelo time. Não é? Você não vê isso em outra torcida? Nenhuma do Brasil. Pega o São Paulino. O São Paulino é apaixonado pelo jogador do time. É diferente, então... O humor dialoga com o preconceito das pessoas. O humor, pra se realizar, ele precisa falar a mesma linguagem. Todos ali que estão partilhando, seja um comediante ou um contador de piada, ele precisa partilhar com a sua plateia de um repertório de conceitos. E, enfim, são pré-conceitos, são conceitos prévios. Sem essa partilha, não se realiza o humor. As piadas preconceituosas são o primeiro nível do humor. É o humor mais baixo, é o humor mais fácil, né? É o humor mais raso. Quanto mais tempo você fica no ônibus pra chegar num bairro, mais feias são as pessoas que estão ali dentro. Uma vez eu fui pra Itaquera, puta que pariu, homem. Porra, parecia que um... Você é de Itaquera? Eu percebi. Duas horas pra chegar lá, pra cada hora que passa, os passageiros têm dois dentes a menos. A piada preconceituosa, ela se ancora... Idelber Avelar, ensaísta e professor de literatura. Valores, por definição, preconceitos solidificados na sociedade. Então é fácil fazer piada com esses estereótipos, né? Porque eles estão prontos pra você. Desmontá-los é muito mais difícil. Escrito. O ataque às minorias é uma regra do humor. André Dahmer. Eu descobri que a minha vizinha é puta. E é muito legal você ter uma vizinha puta, velho. É tipo você morar do lado da celebridade, tá ali, é puta, hein? Puta, puta. Muito puta, hein? E eu encontrei com ela no elevador, ela falou, nossa, você é comediante, né? Eu falei, você é puta, né? Ela falou, nossa, eu curto muito o seu trabalho, também curto o seu. Ela falou, ah, me faz rir. Eu falei, me faz gozar? Ela falou, engraçadinha. Eu falei, putinha. Vai tomar isso aqui. Outro problema é que o humor sempre carrega uma dose de crueldade. Meu Deus, como é que o humor não vai ser ofensivo? André Dahmer, cartunista. Ele trabalha com a ofensa porque ele trabalha com quem é caricato. O humor é isso, você tem que buscar no pior. É a sina do clown, do... De qualquer coisa que é engraçada, você vai buscar um defeito. A caricatura é isso, é expor o maior defeito. A piada, ela geralmente, ela vai ali naquele... Ela é uma caricatura... Ana Maria Gonçalves, escritora. Ela tem um determinado ponto e uma determinada característica, que muitas vezes é a característica que determina uma certa identidade ou que é uma característica comum a um grupo. E ela exagera isso, né? Ela reverbera isso. E nem sempre a maneira em que ela faz isso é uma maneira que está respeitando esse grupo ou essa determinada pessoa. O humor sempre namorou com essa questão da truculência, da violência, né? Não é raro, né? Você sabe que o humor, o ataque às minorias é uma regra do humor, né? Eu tenho uma vizinha que é boca de caçapa e ela é gorda, mas não é gordinha, assim. Ela é mais ou menos esse perímetro, olha assim. Pega um pouco aqui. Não é sério, ela é tão gorda que a mãe bate a vitamina dela na máquina de lavar roupa. Aí as pessoas falam assim, Ai, Marcela, você fica sacaneando com a gordinha, você não pode... Gente, não é querer sacanear o suor dela. Tem cheiro de costelinha. E ela tem as dobras, assim, ó. Parece aquele bonequinho da Michelin, sabe? Outro dia encontrei com ela na porta do elevador, ela falou assim, Ai, Marcela, eu não consigo arranjar namorado. Mas também, bicho, o último que tentou transar com ela, demorou tanto para achar a vagina que acabou transando com uma dobra do braço dela. Pesado, né, gente? Está baixando o nível, vai continuar, baixar mais. Isso é só o comer. O humor, muitas vezes, serve para reforçar visões que são tradicionais, para dizer o mínimo, que são conservadoras, que são até claramente preconceituosas. As pessoas exageram quando falam de preconceito. Alisson Villela, comediante. A gente está simplesmente levando, colocando de volta, colocando na mesa, digamos, o pensamento que já existe. O humorista não é responsável pelas mazelas da sociedade. Ele está apenas expressando e retratando a sua maneira, que é aquela que provoca o riso, as mazelas da sociedade. Então não culpem os humoristas por estarem fazendo piada de coisas que acontecem na sociedade. É curioso que a piada homofóbica... Jean Wyllys, deputado federal e militante LGBT. O gay, ele é mais educado, ele é muito educado, sabe? Outro exemplo, eu estou com um amigo meu em casa, heterossexual, eu falo para ele, falo para ele assim, ô, véi, me dá uma água aí, por favor. Desce o otário, véi, vai lá na geladeira, pô. Bicho preguiçoso do caralho, sabe? Ele me dá uma água. Ele se nega, me dá uma água. O gay é tanto, o cara, você chega, você pedia assim, você nem conhece o cara, chega e fala assim, ô, véi, me dá o cu aí, pô. Vai lhe dar, véi, ô. É curioso, então, essa piada não é neutra. E em nome da liberdade do humor, a gente não pode achar que toda piada é válida, que tudo é humor. Eu acho que nenhum bom humorista vai perder tempo fazendo uma piada leviana sobre raça, sobre gênero, sobre o que for. Nossa, o cara é gay. Que engraçado, dá a bunda. Arnaldo Branco, cartunista e roteirista. Porra, é só uma prática sexual do cara, não tem nada a ver com isso. Porra, entendeu? Eu não acho engraçado o cara dar a bunda. Mas o cara acha, puxa, não tem nada mais engraçado que... Então, porra, então pega um filme pornô gay e ri pra caralho, cara. É chutar cachorro morto, tá cheio de cachorro morto por aí. Pegar o touro à unha, que é você fazer uma piada demais e pra cima, é você derrubar a autoridade, é você revelar o seu próprio ridículo. Isso é mais difícil. E quando você consegue, a piada é melhor. Existem outras formas de fazer humor. Existem outras maneiras de fazer rir sem humilhar os outros. Alguém de talento, de verdade, consegue fazer isso. E mesmo quando você traz essas minorias pra piada, ela não precisa ser necessariamente humilhando a pessoa. Gente que tenta convencer a gente de que a gente é viado. Eu vou explicar. Eu gosto de caipirinha de morango. Mas toda vez que eu vou tomar caipirinha de morango lá de algum amigo, o cara sempre faz... Caipirinha de morango... Viado! Isso pra mim é claramente fruto de um pensamento machista, preconceituoso, heterossexual. Acho que só um cara faz isso contra o outro cara. Eu duvido que a mesma coisa aconteceria se fossem dois gays, por exemplo. Duvido que um gay ia encher o saco do outro gay por conta da bebida que ele tava pedindo, entendeu? Acho que isso não acontece. Duvido que se dois gays estivessem na balada, um gay virasse no bar e falasse assim, me vê uma caipirinha de limão sem gelo e sem açúcar. Eu duvido que o gay do lado vai falar tipo humm, macho, humm... Vai chupar uma buceta agora, né? O humor tendo a capacidade de perpetuar certos preconceitos também tem a capacidade de quebrar com certos preconceitos, sabe? Ou de ridicularizar certos preconceitos. Toda piada tem um alvo. Danilo Gentili. É lógico, o Marrom tá falando assim comigo porque, pô, a gente é como se fosse irmão. Curaram pra não fazer merda. Do quilombo, né? Por que você tá fazendo merda aí, meu? Tá muito perto da mesa. Eu quero que se foda. Se eu quiser ficar perto, eu não posso ficar perto de você por causa do cheiro, mas... Toda piada tem um alvo. Não existe piada sem alvo. Se você me fala a piada que você quiser, eu vou encontrar o alvo na sua piada. O alvo pode ser um discurso, o alvo pode ser um objeto, o alvo pode ser uma etnia, o alvo pode ser um país, ou o alvo pode ser uma pessoa com nome e rosto conhecido. O humor precisa de uma vítima. Você precisa bater em alguém pra fazer humor. Você vai tá criticando alguma coisa no humor. O problema é o que criticar, entendeu? Que vítima é essa? A vítima pode ser a lógica, por exemplo. O humor, ele é contra, mas ele pode ser contra a morte. Pode ser contra mim. Eu posso ser a vítima. Eu não tenho critério nenhum pra escolher alvo da minha piada. O meu único critério é se for engraçado. Muitas coisas que eu não entendo... Eu não entendo negão que faz tatuagem. É o mesmo que riscar um avatar de caneta bique. Sabe? Pessoal, se tiver algum negão aí, deve estar pensando, puta, gastei dinheiro à toa. Olha só. Ou foi nesse braço, nem lembro. Caralho, era nas costas? Devia ter feito florescente, hein, caralho. Se o humor precisa de uma vítima, façamos a vítima certa, né? Porque tem tanta gente que merece apanhar. Por que bater nos negros ou nas mulheres, né? Que já apanharam bastante. Essa é a verdade. A nossa luta é por respeito. A mulher é um ser maravilhoso, que tinha todo o poder, e todo o poder foi tomado através da força do homem. Uma salva de palmas pra todas as mulheres presentes aqui. Vocês, mulheres, são incríveis. Por isso que eu meto-lhe a piroca mesmo. Ah, é incrível? Então chupa, incrível. Chupa. Tô nem aí. Maravilhosa. Tem que botar pra chupar, mamar, fazer um anal geratório. Não é forte? Como a maioria dos atores que fazem humor são homens, eu cansei de ver o universo feminino ser decantado, escaneado e sacaneado por eles. A gente tem disso em todas as entrevistas. O pessoal tá cansado de me falar isso. E até as mulheres que fazem humor, as poucas que fazem, fazem um humor muito machista. Elas reforçam toda a leitura que os homens já têm delas. Entendeu? Por que mulher não aceita brincadeira, né, cara? A minha não aceita uma brincadeira. De manhã eu fui pegar na teta dela. Sabe quando vai apertar a teta? Assim, mulher não gosta de ficar brava, né? Você pega, ela vai... Vitor! Agora não é hora de pegar na minha teta. Eu não sei pra vocês, mulheres, mas pra nós homens, qualquer hora é hora de pegar na teta. Teta pra nós é que nem buzina, a gente... Vocês conhecem uma dessas mulheres de 40 anos de idade, por aí assim, nessa faixa bem-sucedida, dona de empresa, que é solteira e fala eu sou solteira por opção. Vocês acreditam nisso? Faz um teste, chega no ouvidinho dela e fala assim, casa comigo. Você vai ouvir uma resposta do tipo... Melhor só do que mal acompanhado. Isso é desculpa pra quem não come ninguém, velho. Que mal acompanhado o quê, rapaz? Mulher tem pacto com o diabo, tem vagina. Tamo junto, rapaz. As pessoas tentam naturalizar isso como se fosse natural a mulher ser inferior ao homem. Porque é da natureza da mulher ser inferior ao homem. É da natureza nada. Isso é da cultura. E se é da cultura, e a cultura muda no tempo e no espaço, esse tipo de mentalidade pode mudar também. E a gente se organiza politicamente pra isso. Marcha das Mulheres Praça da Sé As piadas sexistas, as piadas machistas, elas tentam colocar as mulheres... Renata Moreno, militante feminista. ...de submissão, de opressão, no lugar da mulher burra, da mulher objeto. E a gente está tentando fazer outra coisa. A gente está tentando colocar as mulheres num lugar de autonomia, num lugar de respeito, num lugar que a gente seja dona da nossa própria vida. que a mulher feia está comendo a mulher feia ali, velho, na outra está comendo, ela é interessante. Só que você gozou, mano. Sai correndo, sai daqui. Então você dá um murro na nuca dela, filha da puta, meu Deus, puta que pariu. Se o cara falar, eu acho que as mulheres feias devem ser estupradas, ele vai ser talvez preso. E se ele falar, por outro lado, as mulheres feias deviam ser agradecidas quando são estupradas, porque pelo menos alguém as quis, isso passa como uma piada e esse cara pode falar isso. Embora ele esteja falando a mesma coisa. Porque toda vez que ele vê o depoimento de uma mulher que foi estuprada, geralmente ela é uma mulher feia. Aí ele fala, mas por que esse cara foi estuprar essa mulher? Né? Tipo, então esse cara merece um abraço. Meu, essa piada... Lola Aronovic, blogueira feminista. Essa piada, igualzinha, sabe? Igualzinha. Parece que ele tinha contado num show e as pessoas riram e tal e só como se era uma matéria, aquilo escrito causou um furor. Foi por uma matéria, foi por uma reportagem da Rolling Stones que pegou essa piada e colocou na matéria. Nem de forma negativa, a própria matéria da Rolling Stones era muito positiva, foi feita por um amigo meu, um repórter que é meu amigo pessoal, inclusive. Eu ri com a piada. Eu não vou mentir, não vou ser hipócrita, eu falo que não ri. Mas é uma piada que eu evitaria porque eu não gosto da polêmica. Manchetes pipocam na tela falando sobre o assunto. Eu não acho uma piada ruim, não. Eu acho uma piada engraçada. Eu acho que é... Ele não é isso. A vida dele não é isso. Eu acho que ele está brincando. Assim como a gente brinca com gente feia, a gente brinca com todo tipo de preconceito, com gente gorda, com tudo. Eu não vejo graça nenhuma. Acho que não passaria como piada, entendeu? Um comentário de boteco mal feito, machista, equivocado. E eu sou uma mulher, sou feia e tenho pânico de estupro. Então eu falei, caralho, é isso. Mas depois conversando, eu descobri que não era bem. Isso tinha um outro contexto. Ela tem um grande problema que ela foi escrita. do jeito que está escrito, você pode ter N interpretações. Claro, quando você lê aquilo, você fala, pô, que absurdo é esse? Não tem graça. Se eu leio, eu vejo, porra, que loucura o cara falar uma coisa dessa. Quando você lê que é um comediante falando, você fala, porra, qual foi o contexto que ele falou isso? Estupro não é um tema. Antes de ser um tema, é uma realidade que acontece, e acontece muito no Brasil. Eu não gosto, não gosto da formulação, porque a quantidade de gente que tem nessa experiência do estupro um sofrimento é muito grande. Eu não acho essa piada engraçada, mas ao mesmo tempo não acho que ela incita o estupro, que foi a acusação. Não é que a pessoa vai sair por aí estuprando, mas você defende todas as ideologias por trás do estupro nas piadas, todas. Ele está devolvendo uma coisa que um idiota acha mesmo. eu já vi taxistas falarem isso, sei lá, o cara falar, pô, essas minas, é feia, foi feia pra caralho, fui dar uma cantada, a mulher não gostou, e, pô, deveria estar feliz que eu dei uma cantada. Então, é mais ou menos, você devolve pro cara um preconceito que ele já tem, sacou? Quando um cara pode fazer isso em rede nacional ou no seu lugar lá, sem ter nenhum, ou no Comedians, que é o clube dele, sem ter nenhum tipo de constrangimento, significa que essa prática não tem um constrangimento na sociedade, né? Quando eu senti que as mulheres se juntaram, teve um movimento na frente do meu bar e tal, eu até achei interessante. Que legal que as mulheres estão se juntando pra lutar pelos seus direitos, lutar contra uma causa. E que legal que eu, enquanto comediante, consigo tocar essas pessoas. Infelizmente, é pelo motivo errado elas acharem que eu realmente penso aquilo. Então, eu não acho que ele realmente queira abraçar um estuprador. Mas ele realmente está falando que mulher feia não faz sexo, que é uma oportunidade pra uma mulher feia ser estuprada, porque pelo menos há uma chance de sexo. Ele está falando, sim, que estupro e sexo são equivalentes quando nós feministas a gente relaciona estupro com violência, muito mais que com sexo, né? Com dominação, com demonstração de poder. Mas é claro que aquilo não é minha opinião a respeito do assunto. Não quero que mulher feia seja estuprada, apesar de ter muito que merece. Mas não é isso que eu falo, mentira, mentira. É humor, cara. Você precisa saber de que lado você está dessa piada. Hugo Pozzolo. Você pode fazer piada com temas terríveis, inclusive com nazismo. O Jalen tem em algum filme ele fala de uma piada. Ele está falando dos avós dele que eram muito, muito infelizes na Polônia, que a Polônia era um país tão horrível para os judeus, mas tão horrível que quando Hitler entrou, os avós falaram nossa, finalmente as coisas vão melhorar um pouquinho. Ele está fazendo uma piada com uma tragédia, mas ele não está rindo do sofrimento dos antepassados dele. Ele está, de alguma maneira, se aproximando desses antepassados e rindo com eles da desgraça da vida. Ele está reclamando contra o que tem de ruim na vida e não falando assim, ah, 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 olha eles se ferraram. Olha, eu acho que a princípio nenhum tema deve ser proibido. Eu acho que a forma, a maneira como você coloca o tema é que pode ser ofensivo ou não. Todo tema, com algum determinado esforço, você consegue criar uma piada apropriada para aquele tema. Eu também não acho que qualquer tema seja livre, não acho que qualquer piada sirva, sabe? Eu acho que alguns temas você tem que suar um pouquinho mais. E aí não precisa nem ser polêmico, pode ser, sei lá, cimento. Tenta fazer piada sobre cimento, é difícil, você tem que penar, tem que botar a cabeça para funcionar e tal, tanto quanto, sei lá, se você quiser fazer uma piada sobre AIDS ou racismo, sei lá. ou você faz a galera rir falando da sogra, ou você faz a galera rir falando sobre, sei lá, morte de bebês terminais. Se eu conseguir fazer risada com isso, eu sou um gênio, tá ligado? Mas talvez eu tenha que tentar. Você precisa saber de que lado você está dessa piada, você está a favor ou contra aquilo, entendeu? Então se você fizer uma piada sobre o deficiente, mas que você esteja defendendo o deficiente nas dificuldades que ele tem, essa piada é uma piada transformadora. Por que que mudo tenta falar, né? Eu nunca vi um cego tentando ler, já viu? Eu nunca vi um surdo tentando ouvir, já viu? Sempre tem um mudo tentando falar. Quando eu fiz essa piada de surdo, eu não tive reação nenhuma, porque tinha um surdo na plateia, mas ele não ouviu o que eu disse. O problema é que a gente tem a maior parte dos humoristas são humoristas do status quo, humoristas que não querem transformar nada, que se privilegiam desse tipo de piada e são as piadas mais batidas, são as piadas que não tem absolutamente nada de inovador. Você vai ver a natação, o César Cielo, porra, o César Cielo é enorme, gigante, parece um deus grego, o cara é foda, ele tem que ganhar a porra da corrida, tem que ganhar. Agora, você vai ver as Paralimpíadas, é um monte de maluco sem braço, sem perna, se jogando na água, mano. A pira dos caras não é ganhar medalha, a pira dos caras é não morrer, tá ligado? Quando você ofende alguém que não pode ser ofendido pelo poder dessa pessoa, esse humor é grande, é passar a mão na bunda do guarda, que é uma imagem antiga do cara que não tá nem aí, do cara que tá um libertário, digamos assim, vai lá e passa a mão na bunda do guarda. Essa é uma piada que eu acho que é ofensiva pro guarda, pra mãe do guarda, pra mulher do guarda, mas o guarda tem uma arma e um cacetete. Se você passa a mão na bunda do guarda e ele tem uma arma e um cacetete, isso é engraçado porque você tá se arriscando. Passar a mão na bunda do mendigo... Quem não pode dizer o quê? Antônio Prata. Todos os dias é um momento muito complicado, o tal do politicamente correto tá dando nas cabeças já, né? Assim, é muito chato porque, assim, tem coisa que você faz pelo humor e faz pra rir mesmo. E se a pessoa sai de casa, repito, e vai lá, ai, eu nunca sei do que ela falou, ela me ofendeu porque ela disse isso, porque eu sou dessa turminha. Cara, isso é muito chato. A pessoa que quer contestar tudo isso, ela é colocada hoje em dia como alguém que é careta, enquanto que é realmente o contrário. Eu acho que a gente deveria pensar nessa inversão de sentidos em que foi aplicada essas duas expressões, o politicamente correto e o politicamente incorreto. Então, quando você faz uma piada politicamente incorreta, no sentido de que quando você é racista, você não tá fazendo nada de transgressor. Nada de transgressor. Você tá assinando embaixo da realidade. Você tá falando assim, o mundo é desigual e eu tô rindo disso. Pra mim, quem tá errado é quem insiste nos preconceitos, não quem luta contra eles. Então, eu não tenho nenhum problema em ser chamada de politicamente correta. Eu acho que é você ser defensor de causas que não existem, sabe? Eu acho que o politicamente correto é um cara que defende o outro sem que o outro precise dessa defesa. A gente vive num mundo racista, num mundo machista, num mundo classista. O Brasil é ainda dos países mais desiguais do mundo. Vivemos ainda uma situação de brutal desigualdade na qual as pequenas conquistas dos grupos historicamente excluídos não podem ser apresentadas como uma espécie de nova ditadura ou de nova ortodoxia. A ditadura do politicamente correto, não se pode falar mais nada. Às vezes, há uma certa grita sobre isso. Você fala, aonde? Quem? O que não pode ser dito? Quem não pode dizer o quê? O próprio termo politicamente correto é um termo da direita, usado para criticar as pessoas de esquerda que começaram a ter essa preocupação. É um termo que designa uma relação fantasmática de uma camada social dominante com uma suposta opressão vinda de baixo que, na verdade, nunca teve realidade nenhuma. de uma espécie que fica difícil você atingir as pessoas e fazer elas pensarem quando você está sendo amordaçado e você tem medo de falar. Às vezes, a gente tem medo. A gente está vivendo um momento meio de um policiamento intenso. Eu acho que existe, sim, essa patrulha. No Twitter, o que mais tem é essa patrulha do politicamente correto. Qualquer tweetada hoje vira motivo de análise. Eu não sei o que está acontecendo mesmo. É uma onda de patrulhamento que é um tanto perigosa. É curioso porque com frequência o termo patrulha aparece simplesmente para designar a colocação de um ponto de vista contrário. Para toda a ação hoje em dia está tendo uma reação. Então se quiser chamar isso aí de patrulha, pode chamar. Para mim existe uma patrulha de normalidade muito maior. Chamar um negro de macaco não é nem nunca foi engraçado. Mariana Armelini. Para a gente ter acesso a uma mentalidade, uma mentalidade racista, homofóbica, sexista, classista, ela tem que se materializar na língua ou em atos. Eu queria... é que tem gente que não deve ter percebido ainda, galera lá do fundo, mas o marrom é negro. Né, mano? De nascença, o que é pior, né? Então agora eu acho que cabe um processo em quem riu e em quem falou. Não, isso é brincadeira. Não, não, mas eu posso processar. Está sendo filmada a carinha de vocês, viu? Porque agora não pode mais chamar um coleguinho de negro nem de preto. Agora vocês são obrigados a me chamar de... Filho da puta! Não! Agora vocês são obrigados a me chamar de... É, agora sim, essa lei mudou a minha vida. Mudou mesmo. Respeito, eu conquistei respeito. Eu passo na hora que as pessoas falam. Afrodescendente! Só faz merda, hein, rapaz? Eu derrubo um suco na mesa, mas só podia ser afrodescendente! A língua não é... Não reage a decreto, ela reage às condições sociais. Então se você quer eliminar palavras preconceituosas, então que você elimine o preconceito e não as palavras. Não é assim que funciona. Não é a palavra em si, é o que ela carrega. Agora, uma palavra que sempre foi usada para desqualificar, e se você a usa, você sabe que essa palavra está carregada. A única maneira de eu saber se uma pessoa é racista é se eu ouço dela um dia, sei lá, no saguão do aeroporto ou na fila de um banco, uma piada do tipo branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Atrás da pressão para que se mude o termo, chamar de crioulo, negão, me traz isso aí, existe toda uma prática social que é racista, assim, onde brancos estão no poder, onde brancos estão por cima e excluem negros. Quem nega isso é um mentiroso do caralho, só pode ser. Chamar o negro de macaco não é nem nunca foi engraçado. Amarraram o marrom, puta, chegou lá na Europa e ele ficou boladaço. Puta que... é ou não é marrom? Ele estourou as amarras, fugiu, subiu num prédio, pegou o avião com a mão. Né, marrom? Ele... Ah! Estava muito puto, né? Você está rindo, crioulo do caralho? Claro, deixa o cara rir. Chamar alguém de macaco é chamar alguém realmente de um estágio anterior à evolução. Não animal qualquer, escolhido por causa da cor. Não é. Não chamar um negro de macaco é simplesmente decência básica humana. Ela não tem a ver com uma suposta opressão linguística. As liberdades têm limites. Jean Willis. Acho que os humoristas e comediantes, eles têm que ter liberdade mesmo de fazer a piada, de... Agora, eles não podem achar que não tem que ser contestados, porque esse é o problema. É querer fazer a piada e não querer ser contestado. É fazer a piada, ofender um coletivo e não querer que esse coletivo reaja. Olha, desculpa aí, querido, mas não pode ser uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Você tem todo o direito de fazer a sua piada. Agora, pague o preço de ser chamado de babaca, de racista, de homofóbico, de sexista. Se defenda, se explique, refaça, reveja seu humor. Eu sei que explicar a piada é matar a piada, mas quem falou que piada é Deus, sabe? Que a piada é uma religião que está acima do bem e do mal e por isso não deve ser criticada. Deve ser criticada, né? O que a gente prega, porque alguém chegou já a perguntar Ah, vocês humoristas agora acham que só vale o politicamente incorreto. Não. Eu acho que o humorista que quer ser correto, politicamente correto, seja. O que quer ser politicamente incorreto, seja. O que vale a liberdade de expressão. Curioso quando as pessoas evocam a liberdade de expressão como se a liberdade de expressão também fosse limitada. Não. As liberdades, elas têm limites. E a minha liberdade se encerra no direito do outro. No reconhecimento do outro. Aí termina a minha liberdade. Por isso que eu não sou livre para matar. A liberdade de expressão não fica ameaçada. Mas eu acho que existe uma coisa que é complicada, que é fazer o humorista pensar quatro vezes antes de falar alguma coisa. A liberdade de expressão está aí, mas se você falar, você pode ser proibido de falar isso de novo. Me processar eu acho justo. Ganhar eu acho que atrapalha. A justiça proibindo de falar. A justiça obrigando a pagar a indenização. O caso de Rafinha Bastos, a gente já viu isso claramente. Então, a censura existe e ela é oficializada no Brasil. Ela só não tem esse nome. Agora, eu fui processado porque eu fiz uma piada da pai, uma piada imbecil, que é uma piada que eu faço há 10 anos. E no processo vinha dizendo, se eu falar, se eu fizer qualquer referência a respeito da deficiência de outra pessoa, eu tenho que pagar um monte de 35 mil reais. O juiz escreveu isso. Agora, se isso não é censura, eu não sei o que mais caracteriza censura. Eu não acho errado a pessoa não gostar do que eu falei, manifestar que não acha graça, manifestar que eu sou um idiota. A pessoa tem todo o direito do mundo de achar que eu sou um completo imbecil. Mas ela não pode querer que eu pare de falar o que eu quero falar. Agora, que sempre vai haver alguém ofendido, sim. A negociação dessa ofensa é que depende do momento histórico. Em alguns momentos históricos, certas ofensas são, sim, passíveis de processo. Se o Executivo não tem políticas públicas, se o Legislativo não legisla, não garante nas leis a proteção da dignidade e dos direitos dessas pessoas, cabe a gente recorrer a um dos poderes, que é o poder judiciário. Não vejo problema na judicialização. Aliás, dizer que está judicializando é uma maneira de manter você no seu canto. É só uma piada, não me processem, ok? Tá, fiquem em vontade. É só uma piada, Rafinha Bastos. É só uma piada, ok? Valeria a pena se debruçar um pouco sobre essa frase para ver o que as pessoas querem dizer quando dizem tal coisa é só uma piada. As pessoas têm que parar de interpretar a piada como opinião 100% do tempo, entendeu? É uma piada. É uma piada. É um insulto e eu acho que é uma demonstração de ignorância de uma pessoa dizer é só uma piada, é só aquela palavra, né? Não é, tudo é só. Tudo na vida é uma representação. O humor é sempre um conteúdo disfarçado. Então ele pode dizer que foi só uma brincadeira, né? Eu não acredito nisso, no só uma brincadeira, porque eu levo a brincadeira muito a sério. As piadas não têm um fundo de verdade, elas são a verdade. Elas são a verdade com o nariz de palhaço. Eu acho que um artista não pode ser alienado. Um comediante não pode se defender só sob o pretexto de ser uma piada. Você não está querendo levar a sério isso que eu falei, né? Mas isso é sério, quer dizer, é aquilo que eu estava falando. O discurso holístico é também um discurso ideológico. Ele diz coisas, por mais que a intenção seja divertir as pessoas enquanto comem batata frita. O artista tem essa função de divertir, entreter e fazer pensar. O meu papel é subir no palco e ser engraçado, só isso. Teorizar a respeito da função social do comediante. Acho lindo o questionamento, leio, acho legal, mas não sou eu que tenho que responder esse tipo de questão. Eu acho que não é formador de opinião, acho que não tem que ter responsabilidade. Eu acho que ele tem que divertir as pessoas. Minha pretensão com a comédia nunca é denunciar, nunca é nada, é só destruir mesmo. Eu lembro durante a campanha a Dilma falava uma coisa assim, eu vou ser a mãe do brasileiro. Eu falava, toma no cu, Dilma. Eu tenho mãe, você nem parece minha mãe. Talvez meu pai, minha mãe não, minha mãe... Se a Dilma fosse minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Com seis meses de idade eu teria morrido, porque nem foderam eu chupar aquela teta. Qualquer manifestação artística tem a possibilidade de se expressar de uma maneira transformadora ou de uma maneira conservadora. Portanto, toda obra de arte, de uma maneira ou de outra, é política. Quando você faz uma piada, você está colocando uma ideia no mercado das ideias. Você está ajudando a criar essa massa da cultura. Você está ajudando a criar a maneira que as pessoas pensam. Isso é totalmente político. Ele pode ali, para se defender, dizer, não estou fazendo política. Porque ele tem uma compreensão muito pobre de política. Ele acha que política é feita por políticos profissionais, os representantes eleitos e pelo movimento social. Não, querido. A Coca-Cola faz política. Quando a Coca-Cola vende um estilo de vida, ela faz política. Desculpa aí, mas você precisa aprender, dilatar o seu conceito de política para não cair nessa estupidez de afirmar que você não está fazendo política. É claro que você está fazendo política. Você pode não estar fazendo a política tradicional, a política institucional, mas você está fazendo política, sim. E ao reconhecer seu humor como político, ou seja, interferindo na polis, na organização do coletivo, no espaço coletivo, você tem que arcar com as consequências desse humor. Tem que ser transformador. Mesmo a diversão. Até porque qualquer discurso para ser pertinente tem que ser bem-humorado. O teatro tem o poder de transformar. Olha para mim. A chave é o que o comediante faz com esse poder. Gabriel Groswald. Quando um comediante tem um micrófono na mão, tem a oportunidade de dizer coisas, tem muito poder. Gabriel Groswald, produtor de stand-up. Com esse poder. Como hemos crescido como sociedade que digo que sou lesbiana e me aplauden. Outra coisa que te passa quando alguém se entera de que sos homosexual é que te querem apresentar a um amigo ou amiga que tienen que ser homosexual. Vos sos homosexual? Sos heterosexual? Eu tenho uma amiga heterosexual. Querés que te la presente? Me passa todo o tempo a amiga. Ah, sos gay? Eu tenho uma amiga que é gay. Te la presento e eu não. Necesito algo mais que essa coincidência. Buenos Aires, Argentina. O humor deve generar um cambio na conduta e uma forma de ver o mundo. E quando isso se logra, se está sendo arte. Eu sempre hago chistes com... Ah, sos heterosexual? Ana Carolina, comediante. Porque me passa todo o tempo. E são coisas que me passam. E aí, aí, como um dizer-lhe também, não me lo hagas mais. Depois me lo hacen igual. Momentos em que te sorpreendes que realmente não dão para sorprenderte. Vos te choqueás, mas se o vei de afuera, não dá para choquearse. Por exemplo, meu papá, quando se enterou de que me gustam as mulheres, estava choqueado, choqueado. Chockeado. Se me ve, é um ratito. O humor, o que mais me gusta, é o que não se rie de as víctimas, mas do victimário. Porque não me interessa a mim perpetrar estereotipos, nem malentendidos, nem figuras discriminatórias. Mas é um processo e é um trabalho do comediante. E tem que ver com a ideologia também do comediante. Eu vejo comediantes que se ríen, por exemplo, de os pobres, e não é algo que me guste. Porque se está rindo do pobre. Não me parece que seja justo. Quando digo que não tomo alcohol, tenho que aclarar que me drogo. Muito bem. Que público que elege os momentos para aplaudir. Quando digo que sou torta, quando digo que me drogo. O stand-up sempre são duas pessoas falando, é um diálogo, não é um monólogo. Não é um solo falando. E para poder reír-se de o mesmo, tem que haver uma maduração. E, em geral, essa maduração é simultânea. Cresce o comediante e cresce o público. Quem se curva demais ao público fica de quatro para ele. Hugo Pozzolo. Virada Cultural. São Paulo. Praça da Sé. Palco de stand-up. Acho do caralho, muito foda mesmo. O seu julgamento é a plateia. Ou a plateia ri de você ou não. A gente nunca vai continuar fazendo uma coisa se as pessoas não estão rindo. Se elas estão rindo, a gente vai continuar. E se elas estão rindo, quer dizer que elas também concordam com aquilo que a gente está fazendo. É uma opinião. Eu estou o tempo todo tentando falar coisas que façam as pessoas dar risada. Se vocês não dessem risada, eu não contava piada. Essa risada, né? Ou é fruto de uma sintonia com essa falta de capacidade do humorista de um pensamento mais elaborado. Ou é aquela questão da opinião pública, né? Está todo mundo rindo, eu vou rir também. Porque, ou se não, eu vou ser o diferente. Daqui a pouco eu vou ser a minoria que está sendo o alvo desse tipo de piada também. A gente tem que criticar tudo mesmo. Tudo, inclusive o senso comum, que ri das piadas. Porque não é uma coisa separada. Não é preconceito, discriminação, estereótipos, piadas desse lado. Para mim, homem que é homem, que é macho de verdade, o cara não vai reparar se a mulher vier sem um braço. Se as tetas estiverem ali, beleza. Será que ele está sendo bom humorista ou quem riu está sendo pouco exigente? O público não é dissociado da sociedade, assim como o artista também não é. A gente está vivendo o mesmo momento histórico. Meu, é muita gente sendo encoxada em ônibus. O pessoal fala assim, se você quer comer a menina no primeiro encontro, abre a porta do carro para ela. Não, leva de ônibus, você vai comendo no caminho. Eles buscam o consenso com uma suposta plateia. E esse consenso indica um caminho, uma visão, onde a verdadeira transgressão não tem lugar. O humorista não pode se apoiar simplesmente na resposta e no riso do público. Eles têm até visão crítica. Quem se curva demais ao público, fica de quatro para ele e nunca mais se ergue. Diga que se você meditar muito, você consegue abrir o terceiro olho, né? Deve doer, né, gente? Eu não vejo vantagem. Olha lá, o terceiro olho. É o seu terceiro olho que está assim, meu amigo? O cara fez assim, ó. Parece que não é possível fazer coisa melhor. E aí fica aquele segredo de tostines, né? Será que é um humor imbecil? Porque dá mais audiência ou dá mais audiência porque é um humor imbecil, sabe? Vai, galera! Beleza! Continuem rindo! Pessoas sorriem enquanto olham para o palco. O riso dos outros. Os créditos aparecem na tela. O riso dos outros. A vida, gente,ounce嗎? Não tem nada. O riso dos outros. O riso dos outros. E aí é o tempo, chega ao Brasil. O riso dos outros. Transcrição e Legendas Pedro Negri